Música Olha estamos no Campeste Clube da cidade de Sousa Hoje festa das crianças Estamos com o Ivan Neide que é representante A primeira dama aqui do Campeste Organizando porque mãe é mãe em qualquer momento né E é uma satisfação hoje as crianças dos sócios do Campeste Fazer uma brincadeira de Ivan Neide É realmente é o show dia da criança É realmente o show dia da criança É uma data que é muito festivo Todo ano cada vez vem aumentando cada vez mais crianças E é uma satisfação muito grande porque é dia da criança É dia da criança Mas hoje a gente trouxe muitas dúvidas A gente trouxe muitos brinquedos Trouxe uma equipe também de Cajazeiras Que é uma equipe de palhaço Teve a dança do Zumba Quer dizer cada ano a gente está inovando cada vez mais Em prol das crianças associadas do Campeste Clube E a show Campeste Clube Como é que está sendo essa programação? Essa programação a gente assim Desde 10 horas que a gente começou Com a apresentação do Zumbi Que é das crianças E depois com a apresentação dos palhaços Da amiga e do pato Donald Então assim cada vez a gente está colocando mais coisas Para poder as crianças participam até um dia bem diferente Com as crianças daqui do Riachão Campeste Clube E tem até forró com uma cantora mirim Com certeza A cantora inclusive sim Ela participou também Já fez uma abertura no São João E ela pediu essa participação Então achou bom trazer uma criança Para comemorar o dia da criança Que é o dia dela O Riachão Campeste Clube não perde de maneira nenhuma Os pontos de tradição Os pontos comemorativos E um desses pontos é o dia da criança E os pais podem trazer Brincarem aqui com as crianças Até que as crianças Terem um momento no Zumba Que as mães e os pais brincavam mais Do que as próprias crianças Com certeza A gente vê que até os próprios pais Mães Brincavam mais do que as crianças também Quer dizer É uma festa De pai, de mãe, de criança E cada vez a administração de João Ele vem inovando cada vez mais O ano passado já foi o dia da criança Foi muito grande E esse ano A gente vê que está lotado o clube Tanto no início até o final Nas piscinas Então cada ano está inovando Cada vez mais João Marcelo e Maris fez um peglaude E agora recentemente Um parque especial para as crianças Investimento que realmente Satisfaz todos os sócios Com certeza E foi o parque que inovou Os pais gostaram muito Dessa inovação Porque mudou completamente O parque da criança E nós vamos fazer muito mais A gente vai fazer mais Trazer mais brinquedos Estamos entrando em contato Com o pessoal lá de João Pessoa Para a gente trazer mais brinquedos Para ficar um clube mais bonito Muito bem Então fica a sua mensagem Para todas as crianças Todos os sócios Do Riachão Capeste Clube Eu quero agradecer a vocês A presença dos pais Das crianças Principalmente das crianças E dizer que o clube É o Riachão Capeste Clube Cada vez a gente está fazendo mais Em prol do associado E hoje Delejar a todas as crianças Sócios do clube E do Brasil todo Seja um dia abençoado E que as nossas crianças Tenham vez Onde quer que seja Tchau 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 Tchau